E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje é ir no BNG Drive, dando continuidade na nossa pista mortal parte 7. É isso aí. Mais um dia de sofrimento. Gravação é a mais tranquila que tem, né? Só que não. Cara, essa gravação aqui é difícil de fazer, velho. É muita coisa pra superar nessas pistas aqui, é uma mais complicada que a outra. Só a primeira e acho que a segunda foi tranquila, porque de resto... Nossa senhora, é muito difícil, é muito sofrido. Desliga o motor aí. Fazendo muito barulho. Caramba, é bem complicado fazer essa pista mortal. Sem noção. Mas, né? Pelo que eu vejo aí, vocês estão se divertindo bastante, olhando, estão gostando bastante, né? Então, bora lá, né? Vamos seguir. Isso aí. Se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações e aí percebem o seu vídeo no nosso site de segunda a sábado. Fechou? E compartilhem o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. E agora também estou com o meu canal de lives lá na Twitch, tá? O link está aí na descrição. Dá uma passada lá. Vocês vão ver como é que estão funcionando as lives lá, beleza? Vamos ligar agora de volta. E vamos que vamos, né? Nossa, já me lasquei. Eita! É sério isso? Vamos na boa, porque ali eu já me ferrei, né? Nossa senhora, mas é íngrem isso aqui, hein? Mesmo assim o carro subiu. Tá, 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 tá. De boa, de boa, de boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa senhora, isso aqui está complicado. Vá. Podia ter um joystick nesse volante, né? Um analógico, quer dizer. Para poder mexer na câmera por ele. Não pelo mouse, ia ser muito mais eficiente. Tá, essa parte aqui, pelo que eu estou achando, né? Eu estou achando. Vai ser mais de boa. Mas assim, sempre tem partes que me surpreendem, né? Tu acha que vai ser tranquilo e o troço te ferra. É, mas não, mas foi tranquilo. Cheguei no primeiro checkpoint já. Ok. Foi de boa mesmo. Então, né, vou salvar. Agora deixa eu lembrar o botão que salva. Pera aí. Acho que eu vou apertar o errado, quer ver? Ah, apertei o certo. Aí temos que engatar de novo e vamos embora. Deixei na segundinha. Ó, ó, ó. Vamos botar para a primeira de volta. E vai dar treta. Ainda bem que o jipim é alto. Tá, de boa, de boa. O volante aqui fica muito pesado. Fica se sacudindo também para o lado e para o outro. Não é muito fácil, não. Ai, ai, ai. Olha isso. Deu uma afinada aqui na pista. Ui, quase botei a roda de lá para fora. Tá, tranquilo. Vira, vira, vira. Cara, isso aqui está muito fácil. Vai dar merda lá na frente. Isso é certo. É certo que lá na frente vai dar merda. Vai dar muito ruim lá na frente. Ai, 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 ai. Aqui deu umas quicadas que eu vou te contar. Espero que as vibrações do volante não estejam interferindo no microfone. Nossa. Precisava afinar desse jeito a pista. Que que é isso, velho? Salvar. Não, tá de sacanagem que isso aqui é água. É sério que isso é água. Meu pai, é água, cara. E agora? Pera aí, vamos dar uma afastada. Tá? Oh, como assim, velho? Que isso? Tem uma correnteza aqui. Nossa. Tem uma correnteza muito forte no troço. Bah, que sem noção, velho. Olha aí. Olha isso. Isso é o ping pong? É isso? Cara, eu não consigo guiar o carro, velho. E agora? Como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou passar por isso? Nossa, ele voa ali, tá ligado? Nossa senhora. Eu fiquei bem pelo canto aqui. O carro não encosta no chão. Como é que eu vou guiar ele? Ai, ai, validade. Nossa, dei no meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada nas... Configurações aqui que eu posso colocar no carro. Pra ver se eu consigo botar umas rodas maiores aqui. Pra ver se eu consigo vencer a correnteza. Eu acho que vai ser o único jeito. Porque eu não achei outro meio de fazer isso aqui, tá ligado? Então, dá um... Pra vocês vai ser um segundo. Mas vou dar uma olhada aqui, pera aí. Bom, curiosada. Eu não achei aonde aumenta o tamanho dos pneus, tá? Mas... Eu achei aonde levanta a suspensão. E aí eu ergui a suspensão dela o máximo possível. Duvido muito que isso seja o suficiente pra eu conseguir guiar o carro. Nessa coisa aí. Vai ser complicado. Mas vamos lá. Liguei. Vamos tentar guiar. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Não, 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 não. Ah, é. Querendo ou não, foi quase. Opa. Sai com o volante todo torcido, não dá, né? Não. O problema é que aqui eu salto com o carro. E saltar com o carro não é uma boa. Putz, caí virado. Ah, vou afundar tudo. Nossa senhora. Ae, capotei já, velho. Amei, amei. Nossa, a corrente aqui é tão forte que ela amassa o carro todo. Ixi, caí de lado, já era. Ou não. Segui, 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 segui caminho. Ah. Como é que eu vou fazer pra superar isso? Ai, 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 ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Consegui. E o carro caiu virado pra cima, tá? Olha aí, ó. É só olhar as rodas, ó. Tá mais do que justo. Ó. Virado pra cima. Quer dizer, pelo menos o que sobrou dele, né? Tadinho. Sobrou foi nada. Mas tá aí, gurizada. Consegui. Depois de, sei lá, umas 20 tentativas aí. Não foi muitas dessa vez. Deu certo. Tá aí. Exceto o bicho. E caraca, eu... Não sobrou muita coisa dele ali. Eu fui mais no ping pong mesmo, na sorte. Deixa eu resetar de novo. Pra já ficar viradinho aqui. Beleza. Mais uma vez, essa parte maluca. Mas agora parece que eu não tenho tanta corrente. Não, tem sim. Bom, vamos lá. Eu tô freando de propósito. Ai, não capotei o carro. Ah, sério que tem isso de novo aqui nessa parte, velho? Pior é que tem. Nossa. Ai, caiu fora. Nossa senhora. E é extenso. Bah. É bem extenso essa parte. Ai, o carro vira. Ué, você não tava do outro lado? Ai, passei por cima. Passei. Ai, me grudei ali. Hum? 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 Ah, vai, 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 passa Ah, vai, 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 vai Vai, 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 vai Beleza, gurizada, finalmente eu consegui parar aqui Porque todas as outras tentativas foram um fracasso, vocês não tem noção Eu já tentei muito essa parte aqui, muito complicado, muito difícil Mas cheguei, sei que não caí com os pneus virados, mas bah, felizmente dessa vez não deu Complicado demais mesmo, vou até mostrar pra vocês, apesar que você já deve ter visto aí na gravação Mas olha, aqui o cara apelou, sabe, ter água tudo bem, mas agora não deixar a gente controlar o carro direito Bah, aí foi fudido, foi foto Aí não tem condições Tá beleza Estamos aí Vamos pra próxima parte do desafio Deixa eu desligar o nitro, até com nitro eu tentei E não fez diferença nenhuma Agora vamos pra essa partezinha aqui que parece ser de boa, né Mas não sei não, hein, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente Caracas, ó, ó, não disse, ó, ó, ó a minha dúvida aí, ó Olha aí, que legal, ó, ainda bem que eu tô com essas pessoas bem elevadas E agora, será que eu vou conseguir passar por isso aqui? Ai, 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 ó, quase joguei o carro Olha, eu tô com três rodas em cima Tá, peraí, peraí, vamos, vamos Vamos devagar, vamos com calma Sobe Não quis subir Então, falei que talvez seria de boa, né Que pra variar, não foi nada de boa Já tô com os diferencials tudo blocados Pra passar naquela parte, não vou desblocar Dá Nossa, isso torna a direção muito mais difícil Dá uma ré já Aí Virar tudo Pra frente Pra trás Ixi Melhor, será que eu consigo subir e deixar os quatro pneus ali? Olha aí, já tem um no ar aqui Ó Tá, peraí, tá um pouquinho complicado Porque eu tô com medo de dar potência E o carro saltar Aê Beleza Vou fazer com uma mão Ai, olha isso Agora complicou mais ainda Agora a coisa ficou mais difícil Ah, finalmente Consegui passar daquela parte Eita que aquilo ali foi difícil, aquela curva Nossa senhora Tá Bora pra frente Vamos lá Vamos, vamos na boa Agora deixa eu desligar os controles Controle de tração não Deixa eu desligar os bloqueios diferencial Os pneus tão super murchos Vamos ver se não vai me dar problema agora Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tá, tá Alinha, alinha Calma lá Isso Na boa Vamos na boa Pra não ter problema Porque, caramba Complicou aquela parte lá, hein E essa aqui também vai me complicar a vida Já tô até vendo Vai devagar Ai, ai, ai Tô quase capotando o carro Não posso balançar muito, não Trazer a ponta no chão Devagar Cara, muita concentração aqui, gurizada Muita concentração pra não dar porcaria Ó A roda ali tá querendo sair Ah, não acredito Beleza, gurizada Depois de ter passado aquela parte difícil lá E ter tombado ali na frente, né Voltei Modifiquei a suspensão do carro de novo, tá Eu dei uma abaixada na suspensão Botei a suspensão do tamanho normal E mantive os pneus extremamente murchos Eles tão com zero, tá Eles tão murchos mesmo Pra ver se eu consigo ter um pouco mais de estabilidade Pra passar daquela parte ali da frente Porque a suspensão muito alta tá fazendo ele quicar muito Vamos ver se com a suspensão normal dele Eu consigo manter Ai, ai, ai É, já saiu do chão ali Vai dar ruim Vou virar bem aqui Não sei se vai dar certo isso Ah, vai dar errado Vai dar errado Ele já veio demais pra onde não devia Ou não Tô dando uma leve aceleradinha Bem devagar Pra ver se eu consigo manter ele alinhado na estrada Aê, alinhou Tá Nossa, controlar o volante com uma mão só e um mouse Não tá as melhores coisas do mundo não Tá bem complicado isso aqui Tá, aqui ficou um pouquinho mais Eu criei um pouquinho mais de coragem pra dar uma aceleradinha É, agora eu não sei se eu crio coragem de novo Acelero Tá, devagar, na boa Jogando bastante o volante ali Uh Tô cagado Tô cagado aqui Nossa, apertou Ah, passei Salva, já salva Caraca Vocês não tem noção de como isso foi difícil Vou tomar um pouquinho d'água aqui Nossa Eu tô Há mais de uma hora e meia de novo fazendo essa pista Credo O troço é muito fino, velho Bom, eu vou na manha, né Nossa, tá afinando mais ainda Ainda bem que os pneus tão bem murchos Me dá bastante aderência aqui Então eu não preciso ficar Se preocupando muito com isso Eu vou assim nessa câmera Botar as duas mãozinhas no volante Que faz bem, né E vai Só vai É Tô arriscando Arrisquei Agora dá uma acelerada Vou reduzir de novo Porque Sei lá, parece que tá ficando cada vez mais fino isso aqui Aí, calma lá Vamos Devagar Mantenha a concentração Mantenha a concentração Na boa Na boa Na boa Isso aí Sutiliza Ai, ai, ai Quase deu ruim Ah Tá Parte de boa Ainda bem Salva Que geringonça é essa, meu Já nitra Nitra Bloqueia os traseiros Eu não acredito Na entrada do túnel eu já ferrei com tudo Tá, mas como assim? Ué Tá É só manter Eu não sei o que me espera lá em cima Mas por enquanto é só manter Dá até pra pisar mais Ainda bem que eu não tô com a suspensão erguida aqui Porque senão ia dar muito ruim Mantenha ele mais estabilizado Eu tô subindo mais que a placa? Não, não tô subindo mais que a placa Aê Salva Beleza Não foi difícil E agora? Sério? Tá Tá, né? Ah, vamos jogar na quinta aqui E boa Eu tô achando que... Vou pegar a câmera livre aqui É Aí Chegamos ao final da nossa pista mortal É A parte 7 da pista Foi a última parte É isso aí Tá feito o nosso estrago Fizemos a pista mortal Completa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até o próximo